Oi gente, eu sou o Jorge e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu segui pra vocês o terceiro episódio do nosso Minecraft Hardcore aqui, mano Então, mano, já vai deixando seu like aí, que é muito importante, se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí Lembrando que eu faço live todos os dias, a SteamCraft, o link tá na descrição, então, mano, vai lá assistir a live E, mano, se você não viu todos os episódios que teve aí dessa minissérie, já assiste aí, tá, gente? Porque, mano, sério, tá OP, a minissérie foi top, tá muito da hora, sério, cada episódio tá top mesmo Lembrando que hoje tem três vídeos, esse é o segundo vídeo do dia, já teve um Minecraft atividade mais cedo, então vai lá assistir E hoje à noite tem mais um vídeo pra vocês, então fiquem ligados aí, fechou? Minhas vídeos são acessados na descrição, e, galera, vamos dar muito like aí, mano, porque se a gente tá aqui é porque a gente batalhou por isso aqui, galera, juro A gente batalhou porque, galera, sério, o pessoal daqui tá OP, mano, tá OP, deixa eu jogar esses bagulho aqui, que eu não vou usar, mano Porque, sério, eu tô anotando meu inventário só, tá ligado? Então, mano, vou vazar daqui, tá, joga isso aqui também, show, galera, show, galera, tá, ó, tá eu, o Luiz, o Ajota, o Pedro, o Nerdzito e o Oreo, mano, vivo É a galera que tá viva, galera, eu vou abrir lookblock, mano, eu tô pensando em abrir lookblock, tá, não vou não, tô tenso Pera, galera, eu tô tenso, mano, peraí, eu, eu, eu queria uma mesa de encantamento, mas eu não encontro por aqui Tá, olha, eu lembro que o Luiz tá pra lá e o Nerdzito pra lá também, então, tipo assim Tamo que sair daqui, pelo menos, tá, vamos Eu, eu poderia me esconder um pouquinho aqui, né, ou não Caraca, gente, eu juro, eu tô indeciso do que fazer na minha vida Eu só espero que eu não encontre ninguém aqui, tipo, OP na minha frente Tá, vou lá, lookblock, mano, juro Se eu viesse um, um capirota aqui agora, ó, vê um guest Vê guest, matei, nossa, que sorte, mano Ainda bem que eu consegui matar, juro Vem aqui pro bagulho de diamante, mano, eu já tenho Putz, ai, nossa, que sorte, galera Ainda bem que eu fui ligeiro Se não ferrou, tá Tá, tem o que aqui, mano? Um arco Lookball Tá, deixa eu ver o que é que tem nesse arco Tá, impacto, em quebrar, tá, peraí, uma dúvida Isso aqui não atira, não é? Putz, eu joguei minhas flechas, mano Cadê, cadê os itens que eu joguei aqui no chão? Caraca, mano, não tinha jogado um monte de item Cadê as minhas flechas, mano? Eu joguei minhas flechas Caraca, galera, juro Foi pra cá que eu joguei, eu não lembro Eu joguei tudo aqui na água, não foi? Putz, eu perdi flecha Pô, Jamanta, isso aí Quer ganhar o joguinho, mas joga os itens Nossa, deu um monte de cavalo aqui agora Tá, o que me resta é abrir luckblock mesmo Porque, mano Se eu ganhar isso aqui, gente, aí vai ser a Né, o bagulho tipo mais louco que aconteceu Na minha Ah Luck, poxa, unlock, no caso Unlock, é op, é Alguém tá ferrado na minha mão, você vem pra cá, galera Alguém tá ferrado na minha mão, você vem pra cá Tá, isso aqui, deixa aqui Tá, vamos ver Nossa, comida, não Eu tô tenso, galera Nossa, gigante, beleza Tá Vaza daqui Show E eu preciso encontrar alguém, galera, aqui Ah, isso aqui vai dar 100% na luckblock Deixa eu colocar aqui Ah, boa Sai, cavalão Meu Deus do céu Ah, veio ouro, mano Que chance, velho De ter um luckblock 100% pra vir ouro, mano Qual a noção disso aqui Caraca, poderia ver qualquer item Vem ouro Vem ouro Ah Esmeralda Que coisa, velho, mano Meu Deus do céu Tá, eu Tem alguém atraiando flash em mim Tem alguém atraiando flash em mim E me Esse pai é o Luiz Luiz que tá com arco assim Quem é, mano? Jogo enderpeel Errou Matei Mano Que Unlock Potion OP Ai, vem Nossa, o cachorro dele Nossa, que susto Que Unlock OP, galera Eu peguei a Unlock Mais OP do jogo Juro Ah, tem um aqui Caraca, mano Tem capiroto Ainda bem que ele tem uma capirota aqui Juro Tá, isso aqui não Isso aqui não Aqui Tem uma de dano só Nossa Foi muito OP isso, mano Nem eu tô acreditando Nesse Nesse bagulho que eu fui com o Luiz Juro Caraca, mano Que Item OP, mano Juro que Unlock Potion OP Tem uma poçãozinha aqui Força Força Força, galera Vou colocar Peraí Eu tenho uma calça aqui Vou colocar qualquer encantamento aqui Ah, putz Pris lápis lazuli E eu não tô Não tenho lápis lazuli Juro, galera Aqui Tá A calça do Luiz, mano Cadê? Tem uma Poção aqui também Não tem Ah, tem Aqui a calça dele A calça dele tava encantada, galera Boa Protection 1 Mano Eu peguei a Lucky Potion Mais OP do jogo Juro Mano Eu peguei o item Mal OP que tinha esse aqui Tá Tem eu O Pedro O Orion O Nerd E o A Jota, mano Cadê? Vamos caçar essa galera aí, mano Vamos caçar essa galera aí, mano Caraca, mano Essas pontas dá dano Eu penso que alguém, mano Juro Ficou tenso, mano Nossa, mano Ficou Tenso Tá Galera Eu daqui a pouco vou começar Eu vou usar o Lucky Pot, mano Pra 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 Juro Mano Eu tô de cara ainda Com o que eu fiz com o Luiz, mano Que Tô Muito Tipo Um Joguei Pum Ele explodiu, mano Na minha frente Tem alguém ali? A impressão minha Ou tem alguém ali, galera? É porque eu tô sem zoom, mano Eu tô sem Optifine Beleza Deixa eu ver se tem alguém aqui É a impressão minha Ou tem alguém por aqui, galera? Mano, eu tô com uma poção de força Deixa eu ver quanto tempo ela é 3 minutos, mano Dá pra ganhar isso aqui, galera Dá pra ganhar muito isso aqui Juro Não é, mano É É É Uma A planta azul, mano Eu jurava que era alguém Cadê a galera, mano? Cadê O povo daqui, mano? Caraca, mano Mano, a poção mais OP do Minecraft Eu peguei, eu juro Mano, juro, juro, juro Que Pô Que Mano, que Pera Mano, o povo tá abrindo aqui bloco, mano, ainda Se estão abrindo aqui bloco é porque não tem nada Né, então tipo assim Tá ferrado Porque agora, mano, eu passei tipo do ruim pro bom Ali Ali tem gente Vem cá Vem cá Eu tô vendo, mano Oi, e aí, nerd Suave, mano Ah Mano, o nerd tava lagado e quando eu fui matar Quando eu fui tomar minha poção E que eu ia tomar, era pra mim ter comida Capiroto primeiro, eu burrei, mano Ah, mano Caraca, mano, do céu Mas eu tô de KGG Galera do céu, mano Gamemode 1 Mano, foi por pouco Nossa, mano, vale tudo Mano Caraca, eu tô tipo Mano, juro, o nerd vai pegar meus índios Vai ficar o Pzão agora Porque, mano Eu ia tomar aquela poção de força, mano Putz, mano, juro Juro, juro Até o galo, mano, tá gritando Tá, deixa eu ver Deixa eu tomar aqui invisibilidade Invisibilidade, boa E bora ver como é que tá o resto do pessoal TP Senhor Pedro Olha o Pedro Tá aqui Caraca, mano O Pedro tá ali Galera do céu Deixa eu ver o óleo TP Orion Gplace Galera, olha isso Ó, o óleo tá ferradaço, mano O óleo tá ferradaço Daço, daço, mano Eu juro Caraca O óleo vai se cair Se ferrou O óleo vai se bater de cara com o nerd Olha isso O nerd tá lagado, mano Aí por isso que ele chegou todo lagadão Travadão na minha frente Aí eu tipo, o quê? Tá Ih, eu acho que o óleo já vai pra vala também, hein O nerd com essa espada de fogo dele aí, mano Tá OP Mas o óleo também tá, galera Olha só Olha só E alguém vai morrer aqui, hein Alguém vai morrer nessa treta aqui, hein Galera Quem você acha que vai morrer? Quem vocês acham que vai morrer esse aqui, mano? Meu Deus Eu acho que o óleo morre, hein, mano O nerd tá OP Ou não, né Ou não Vai que o óleo se supera aí E mostra que ele é o bichão mesmo Mas tá lagadão, mano Não serve, sério É por isso que complica também, mano Nossa, mano Eu deveria ter comido aquela capirota primeiro Antes de De alguma coisa, né Mas tá de boa, galera Tá de boa Pelo menos eu levei o Luiz, mano Que eu não tô de cara ainda Da forma que eu levei ele Tá Mas, gente Essa batalha vocês vão ver Lá no canal deles Quem ganhou essa batalha Entre o óleo ou o nerdzito Vejamos lá A visão da galera Pra ver quem você acha que ganhou Aqui o Hardcore E aí Espero que vocês tenham curtido essa minissete Se vocês querem mais Vocês comentem aí E aí E aí Era aquele abraço Valeu Falou Fui E aí E aí